Eu passo. Eu passo, de certeza. Tu não passas. E você, sabe como está a sua massa óssea? Mimosa cálcio é leite com cálcio lácteo e vitamina D, que todos os dias ajuda a repor e fixar os níveis de cálcio que perde diariamente. Por isso, ajuda a prevenir a osteoporose. Venha fazer o teste do MimosaMed. Vamos medir, aconselhar, prevenir e atacar a osteoporose.